Olá pessoal, boa noite! Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem aí? A imagem tá ok? Tava aqui dando uma arrumada no celular, cheguei, teve uma experiência fantástica há pouco tempo junto com minha esposa Jeane e aí hoje vou contar, falar um pouco disso pra vocês e vou falar também sobre essa questão que eu soube que nós fazemos, hoje nós temos aí o setembro amarelo, né? Eu tô aqui de amarelo, né? Na verdade eu nem sei direito o que significa essa campanha, mas eu sei que tem a ver com a questão do suicídio com a questão do suicídio, então eu vou falar exatamente... Oi, Kerlin! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite vocês, eu vou tá falando um pouco sobre isso aí. Eu, na verdade, não tive tempo, eu tive um dia tão ocupado hoje que não tive tempo de ver o que é que significava essa questão do setembro amarelo, mas eu sei que tem uma relação com o suicídio. Eu tô vestido de amarelo aqui, na verdade, porque o amarelo, ele tá associado ao chacra, é o chacra do plexo solar e tá associado ao empoderamento pessoal, tá? Então a minha vibração pra vocês hoje aqui é uma vibração de poder, poder pessoal, né? Porque o suicídio tá associado a essa questão da falta de empoderamento, né? De uma pessoa que se desconectou dela mesma, uma pessoa que perdeu a vontade de viver. Então eu vou tá falando um pouco sobre isso. Obrigado, Rose. Eu vou tá falando sobre isso e peço que vocês se conectem, então, na vibração do amarelo, pra que vocês possam se fortalecer no seu propósito de vida, né? A energia da autocura, a energia do sucesso pessoal, a energia ligada a coragem de se auto-superar, a coragem de se auto-transformar, a coragem de se reinventar, né? Então a cor amarela, ela trabalha exatamente essa questão do significado, né? De uma vida com propósito, né? De você viver com propósito, de você ter alegria pelo que você faz, né? De você viver com a intenção de deixar um legado, né? De deixar algo, né? Porque o que que acontece? A vida é um grande mistério, né? A gente não vai levar nada daqui, né? Mas a gente pode deixar, né? Você não vai levar suas roupas, seus bens, materiais, nada, 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 né? Mas ninguém pode apagar a memória de quem você é, né? De quem você é. Então o nosso legado é exatamente o nosso exemplo de vida, aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente se aprimorou, aquilo que a gente aprendeu a superar, a capacidade da gente amar, da gente perdoar, da gente também ter compaixão com as pessoas, né? Com o sofrimento humano, né? Boa noite, Regina. Então, assim, eu tô cada vez mais, pra mim, cada vez mais eu estou consciente dessa necessidade de cada ser humano, né? Essa coisa da gente deixar um legado, ou seja, do aprimoramento humano, né? Ou seja, a gente se transformar numa pessoa melhor a cada dia, tá? Então isso, isso nos motiva a viver, isso realmente nos dá alegria de viver, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos desafiadores que todos nós temos, né? Boa noite, Flávio. Tudo bem, querida? Saudações quânticas. Daqui a pouco eu tô passando aí pertinho de você, viu, Flávio? Daqui a pouco eu vou falar da caravana quântica, tô indo pra Curitiba, depois pra o Rio de Janeiro, passo por São Paulo, Santo André, Brasília, Perinópolis, então vai ser uma... a caravana vai entrar em cena, vai voltar ao cenário na próxima semana, daqui a pouco eu falo pra vocês, né? Então, o que que acontece, né? O título dessa live é exatamente, você é seu amigo ou seu inimigo, né? Então, o que que acontece? Nós estamos vivendo, nós vivemos numa cultura, né? Onde nós simplesmente não fomos alfabetizados emocionalmente, então, nós somos, assim, uma geração que está aprendendo sobre o valor do gerenciamento emocional, né? Então, você quando vê, quando vê, por exemplo, o trabalho lá do Goleman, né? Aquele pesquisador lá de Harvard que falou sobre a inteligência emocional, então, ele vai abrir isso aí, exatamente essa questão de você gerenciar as emoções, né? Então, a cor amarela eu tô fazendo em homenagem exatamente ao empoderamento pessoal, viu, gente? Eu não sei o que é que significa esse setembro amarelo, não, realmente não sei, mas sei que tem uma relação com o suicídio, mas eu estou aqui vestido de amarelo para emanar energia de alta vibração, de poder, poder pessoal, de alegria, né? O sol, né? O sol amarelo é o sol que nos dá vida, né? Que nos encoraja, né? Ou seja, que diz, olha, chega de atirar no próprio pé, não é? Então, quando eu falei, quando eu coloquei o título dessa live, foi inspirado nisso aí, ou seja, nós temos uma cultura, né? Uma cultura onde nós fomos criados para sermos pessoas infelizes. A conclusão que eu cheguei é isso aí, é exatamente isso, ou seja, nós fomos criados a desacreditar na gente, a desacreditar na gente, a não reconhecer o nosso poder, a repassar a nossa responsabilidade para as outras pessoas resolver os nossos problemas, a viver reclamando da vida, a viver se vitimizando, a viver nutrindo crenças limitantes, de baixa autoestima, de complexos de inferioridade. Gente, eu já passei por tudo isso, eu sei o que é, né? Eu sei o que é, isso é tudo programa, né? Isso é tudo programação social, é programação cultural, é programação familiar, é programação religiosa, é tanta coisa. Então a gente foi criado, olá Maria Marluce, diretamente de Maceió, que legal. Então a gente foi, oi Rita, tudo bem querida? E aí a gente foi criado nessa cultura de desempoderamento, né? Então o desempoderamento é a viver sem propósito, é viver culpando os outros, é a dificuldade de perdoar, né? Então a gente fica ali com aquele martírio, aquele automartírio, aquele peso nas costas, aquela coisa, né? E aí a gente não sabe como sair, porque a gente não foi treinado para mudar esses padrões emocionais, né? E aí o que é que acontece? Nós, em função desse analfabetismo emocional, analfabetismo emocional, o que é que acontece? Nós não sabemos lidar com nós mesmos, então a pessoa, eu costumo perguntar às pessoas, quando eu faço palestras, quem é a pessoa mais importante do mundo para você? Então você tem que dizer, sou eu, a resposta certa é, só tem uma resposta, sou eu. Quando lhe perguntar isso, por favor, não vá dizer, é meu marido, é meu pai, é meu irmão. Não, a pessoa mais importante do mundo é você, né? Você tem que se colocar em primeiro plano, porque é a partir de você que tudo brota. É a partir de você que brota a energia da autocura, é a que brota a energia da gratidão, do perdão, da transformação, da revolução transformacional, ou seja, a nossa capacidade de vibrar e desenvolver autoconfiança, o autocuidado com a gente, entende? Então tudo parte da gente, né? Aquela frase de Jesus que eu gosto de refletir, amar é o próximo como a ti mesmo. Mas como é que você vai amar o próximo se você não ama você? Me diga, como é que isso é possível, tá? Como é que é possível você cuidar do outro se você não sabe cuidar de você? Como é possível você cuidar da natureza se você nem cuida de você, nem sabe cuidar do outro, entende? Então assim, a gente foi criado nessa lógica de querer resolver os problemas do mundo sem saber resolver os nossos problemas, né? Então a primeira coisa é exatamente esse autocuidado, essa coisa de você, da gente gostar da gente, né? E eu percebi que toda essa cultura que nós somos criados é uma cultura onde nós nos criticamos muito, né? Então quantas vezes eu fui duro comigo mesmo, né? Ou seja, eu não fui amoroso comigo mesmo, né? Então reflita sobre isso. Quantas vezes você não é um crítico feroz de você mesmo, entendeu? Então já me peguei em muitas situações assim de autocriticismo. Então eu digo, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu tô atirando o meu próprio pé, né? Então essas coisas que a gente precisa ir entendendo que essa questão da depressão, do suicídio, nada mais é do que a pessoa, é seu inimigo. O pior inimigo seu é você mesmo, é você mesmo. E aí vem depressão, e aí vem ansiedade, e aí vem a incapacidade de viver no presente, entendeu? É aquela coisa de você estar no automartírio, na autoculpa ali, se punindo, né? Se autoagredindo, entende? E ninguém consegue, né? Todo ser humano precisa de reconhecimento, todo ser humano precisa de amor, precisa de compaixão. Mas se a gente não consegue ter compaixão com nós mesmos, se nós não conseguimos ser amorosos com nós mesmos, se nós não conseguimos ter um diálogo amoroso, compassivo, ou seja, sem dar vez a esse crítico interior que fica ali, né? Trazendo um monte de baboseira, de coisas, né? Boa noite, Cristiana, tudo bem, querido? Então o que acontece? Você vai adoecer, né? Vai adoecer e vai chegar um momento que de tanto você, né? É jogar no time contrário ao seu, ou seja, você contra você, entende? Então o que acontece? Chega um momento que a vida perdeu sentido. É isso que está acontecendo com essa onda de suicídio, principalmente aí dos 18 aos 29 anos. Eu acho que o Brasil é o segundo lugar do mundo em taxa de suicídio, né? E aí você vem e aí você vai às pessoas quando estão na depressão, quando estão na tristeza e vão se entupir ou se entopem de medicamentos químicos ou se entopem de álcool ou buscam outro tipo de droga, entende? Sem entender, né? Boa noite, Lenita, querida. Sem entender que nós já temos, gente, as melhores drogas do mundo estão no nosso corpo. Nós temos endofina que nos traz o prazer de viver. Nós temos serotonina que nos traz alegria, que ajuda no nosso sono. Nós temos a dopamina que nos eleva nas nossas realizações. Nós temos a oxitocina que é exatamente esse hormônio que a gente dá um abraço, quando a gente faz amor com a pessoa querida, né? Ou seja, quando você expressa amor, gratidão, você libera a oxitocina. Então essas são as melhores drogas do mercado que estão aonde? Estão dentro da gente, né? Então é exatamente essa cultura de desconexão que a gente foi criado, né? De distanciamento dos nossos valores humanos nos levou a esse sofrimento intenso, né? E aí você, você se automaltratando dia e noite sem parar, sem gostar de você, sem se admirar, sem se amar, sem se perdoar, entendeu? Só se maltratando, aí chega um momento que a vida dá o sentido de viver onde você mesmo, a pessoa mais importante do mundo, que é você, não gosta de você. Então vem aí a pessoa tirar a vida e muitas vezes achando que tirar a vida vai se resolver o problema. Não vai, porque na verdade a vida não cessa, né? A vida não cessa, a gente, né? Você vai apenas retardar o processo do sofrimento, né? Porque a vida você vai continuar em outra dimensão e essa memória do sofrimento que você correu fora dele, né? Correu da raia, ou seja, não teve capacidade de resistir, você vai enfrentar isso depois, vai continuar, né? Então a gente está num processo de aprimoramento. Oi, Genice. Daqui a pouquinho estamos aí no Rio de Janeiro, o Genice Souza aí está organizando a nossa caravana quântica junto com a Mônica Cotrim. Então, gente, aguarda aí 18h19 lá no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro 18h19, entra em contato aí com a Mônica, com a Genice. Genice, você poderia botar seu telefone aí pro pessoal que está aqui na live, já tem gente do Rio de Janeiro aí perguntando. 18h19, dia 18h lá no Flamengo, esqueci o nome do hotel, mas se a Mônica Cotrim estiver aí, ela pode dizer muito bem, Zani. É isso aí que você tem que dizer pra você. Eu me amo, eu me gosto, eu me adoro, eu sou a pessoa mais importante do mundo, eu nasci pra ser feliz, eu mereço ser feliz. Você tem que começar a dizer essas coisas, né? Então é isso que a gente precisa dizer, né? Então eu vou estar trabalhando na caravana quântica, gente. Quarta-feira eu estarei em Curitiba, quarta e quinta estarei em Curitiba, estarei no Rio no sábado, mas eu tenho duas palestras fechadas em universidades, mas no domingo eu tenho uma palestra aberta lá no Flamengo, lá no hotel do Flamengo, depois a Genice vai colocar o endereço aí, tá? E também à noite terei lá no centro da cidade um workshop. Depois eu vou pra São Paulo, depois eu vou pra Santo André, depois eu vou pra Brasília. 19h, 19h é em Santo André, 18h é que eu estou no Rio, 17h e 18h, perdão, 17h e 18h. 18h é em Santo André, tá? 18h é em Santo André. 18h e 19h de setembro, de setembro no Rio. 18h e 19h de setembro do Rio, tá certo? Não, perdão, perdão. 17h e 18h de setembro, eita! 17h e 18h de setembro no Rio, 19h em Santo André, 20h e 21h em São Paulo, 22h, 20h e 21h em São Paulo, 22h eu vou estar em São Paulo também, mas um evento fechado da Fisiocôntica, que eu acho que já está lotado, aí dia 23, dia 23 eu vou estar em Brasília, vou estar em Brasília, 23, 24 em Brasília, depois vou estar também em Perenópolis no domingo, e na segunda eu volto pra dar, pronto, a Laís está colocando aí, gente, esse link aí da caravana, tá? A caravana quântica está aí o link, vocês podem entrar lá, quem quiser participar do workshop, eu vou estar aprofundando esse sistema, eu vou falar sobre essa questão aí, dessa conexão, como é que você faz pra você ser seu amigo? Vamos parar de atirar no nosso próprio pé, né? E o grande encontro que eu recomendo pra vocês, o grande encontro, um encontro pra elevar a sua autoestima, pra conectar você, olha, o Madá, lá entra no link da caravana quântica, que tem o endereço da caravana quântica, de todas as cidades, tá bom? Eu não lembro aqui onde é em Santo André, tá? É o Levi Dias, um amigo nosso que está organizando lá, e aí o quanto antes você entrar, entrar em contato, melhor porque já estava quase lotado lá em Santo André, tá? Então, então todo esse trabalho que a gente está fazendo, é exatamente pra estimular você a se empoderar, a assumir, né? Assumir o leme do seu barco, né? Por isso que eu venho convidando as pessoas pra participar do simpósio, quinto simpósio internacional de saúde quântica, qualidade de vida, gente. Boa noite, querida. É um grande evento, acontece a cada dois anos, é um evento, são três dias de imersão, para você, olha aí, vai ser na faculdade, dia 16 na faculdade Bezerra de Araújo, que a Janice está colocando aí lá no Rio, pronto, a Janice chegou aí, ela vai dizer os endereços lá do Rio de Janeiro. Então, o simpósio, gente, são três dias intensos pra aquelas pessoas que estão em busca de felicidade. Felicidade é o quê? É exatamente como a Marley está dizendo, dizer, eu me amo, eu gosto de mim, eu sou o meu melhor amigo, eu cuido, tá aí o telefone de Gelice, pra quem quiser se informar sobre a caravana do Rio. Então, gente, é isso que a gente precisa fazer, a gente precisa estar em ambientes enriquecidos, convivendo com pessoas que estão vivendo com propósito, a gente precisa parar de atirar no próprio pé. Então, essa cor amarela, quem chegou agora, eu estou aqui dedicando ao poder pessoal, esse amarelo aí é a minha vibração pra vocês nesse dia, pra que vocês se conectem, se conectem a esse poder, querida, em Florianópolis ainda não deu pra fazer nessa caravana, muita gente já me procurou, vamos fazer uma segunda caravana aí pra outros estados, recebi muitos convites pra outros estados, a gente vai fazer pra outro dia aí. Tá bom? Então, vamos exatamente se conectar e buscar esses ambientes. Então, convido vocês, abaixo do link, abaixo do título da live, tem o link do simpósio, gente. Então, aproveita, a gente está com mais de 25% de desconto e você ainda vai receber as gravações, você ainda vai receber as gravações do simpósio anterior que nós realizamos em Brasília, um evento extraordinário com quase 2 mil pessoas. Então, pra você já ir degustando esses conhecimentos e ir se empoderando. Então, a grande questão do meu trabalho é exatamente levar conhecimento que empoderam, que transformam, né? Chega da gente ficar nessa inimizade com nós mesmos, ou seja, sem gostar da gente, esse crítico interior, mordaz, que puxa a nossa energia, tira a nossa energia, suga a nossa energia ao ponto da pessoa tirar a própria vida. Isso é uma loucura, isso, né? Então, é exatamente isso. Eu estou dedicando essa live exatamente a todas as pessoas que estão precisando de força, de poder, pessoal. Então, se conecta no amarelo, o amarelo é a cor que trabalha o chakra do plexo solar, é a cor do fogo, né? Do sol, é o plexo solar, né? Ou seja, nos trazendo essa força, essa coragem de viver, de querer fazer a diferença no mundo. Belo Horizonte também vai estar no próximo, querida Cláudia. Exatamente, infelizmente, como a agenda nossa está muito apertada, até o simpósio, não deu pra colocar algumas cidades, né? Mas nós vamos depois fazer uma segunda caravana aí pra levar esses conhecimentos aí pra vocês, tá certo? Então, tá aí, a Janice está colocando aí o roteiro, né? É o Manipura Chakra, é isso aí, Magda, o Manipura Chakra, né? Então, que você se conecte a esse poder pessoal, proposta, força, vontade de viver, no entanto, é importante você ser, a primeira coisa é cultivar a sua amizade, né? Tem uma pessoa falando aí de um amigo, né? Que se suicidou, 29 anos, se suicidou, a filha de uma amiga, né? É exatamente isso, essa é a idade crucial, até os 29 anos, nós somos o país, segundo lugar do mundo em suicídio, é, não, na verdade, o suicídio é a causa morta, a segunda causa morta de 15 a 29 anos de idade, veja que coisa, né? Então, a gente criou uma cultura de desempoderamento onde as pessoas tiram a própria vida, então, a energia que eu emano para vocês aí é o amarelo, é a força, é o poder pessoal, é essa reconexão, né? E eu vou chamar, então, para falar um pouco aí dessa questão das crenças que estão por trás, dessa falta de empoderamento que levam à depressão, eu vou chamar aqui a minha esposa, Jeanne Duarte, a gente fez hoje uma experiência fantástica, é um inventor aqui de Olinda, nos convidou e a gente fez uma imersão em água salgada, 10 vezes mais salgada do que o mar morto, então, a gente ficou num estado de flutuação, a gente simplesmente não boiava, num quarto completamente escuro, então, foi uma experiência transcendental e eu vou chamar Jeanne para falar, se ela quiser falar dessa experiência e falar quais são as crenças que estão por trás dessa vibração dessas pessoas atiram no próprio pé e chegam a tirar sua própria vida, ou seja, por falta de conexão consigo mesmo, de conexão com algo que seja maior do que elas, tá? Então, está aí a Janice deixando também o telefone da Mônica, lá do Rio de Janeiro, para quem quiser participar da nossa palestra no dia, no domingo e quem quiser fazer um aprofundamento, um workshop de quatro horas eu estarei lá no Rio também aprofundando-se esse sistema para ensinar como usar a incrível máquina de criar a realidade que é o nosso corpo e o nosso cérebro. Jeanne, chega aqui, querida. Pronto. Boa noite. Olá, boa noite. Muita alegria de estar aqui com vocês e vou trazer uma reflexão e aproveitando o rosa, né? Vou trazer o rosa aqui para a gente se conectar um pouco com essa energia amorosa porque é muito importante o empoderamento nosso, né? Se sentir que posso, se sentir que eu vou conseguir, mas ao mesmo tempo vibrar na reflexão de quem eu sou, quem eu sou e o que eu vou fazer. Eu penso que muitas vezes quando dentro do coração da pessoa faz vibrar em dúvidas sobre isso, pessoas que chegam a pensar em tirar a vida, tem muito a ver com isso, quem eu sou e o que eu vou fazer. então tomando isso como um ponto de partida, quem eu sou e o que que eu vou fazer é a base de tudo, tudo para o nosso bem-estar. Então será que eu sou um comerciante? Será que eu sou uma empresária? Será que eu sou uma mãe? será que eu sou uma filha? Quem eu sou? Então acho que eu quero trazer essa reflexão hoje, quem eu sou mesmo? Será que isso é uma parte de mim ou será que isso é tudo que eu sou? Quando a gente imagina que somos muito mais que é o papel de mãe, papel de filha, de filho, o papel de um trabalhador, uma trabalhadora, o papel de um empresário, uma empresária, quando a gente imagina que a gente isso apenas são experiências que a gente combinou de viver aqui na Terra, isso traz um alívio, isso traz uma leveza para a gente, porque isso é uma experiência que a gente escolheu exercitar para desenvolver algumas virtudes, algumas qualidades que vai fazer com que nossa alma, nosso ser evolua, que vai fazer com que a gente possa dar a nossa contribuição. Então o que fazemos nessa vida a partir das relações que a gente cria, relação de trabalho, relações de amizade, relações de família, então quem somos e o que fazemos são apenas roupas que a gente veste. Imagine que a gente veste fantasias, personagens, imagine que estamos na Terra aqui para vestir algumas roupas e que com essas roupas a gente acumula algumas experiências, aprende o que a nossa alma precisa aprender e contribui. Então se a gente perceber dessa forma, a gente se desapega, a gente se desapega com o sofrimento que vem do papel de trabalhador, de trabalhadora, do papel de empresário, de empresária, do papel de pai, do papel de mãe, de filha, é apenas uma roupa que a gente veste naquela hora, porque quem somos o que viemos aqui a fazer. Então, para mim, esse é o grande pano de fundo que a gente começa a refletir diante da vida, diante das pessoas com as quais a gente tem desafios, diante das situações que aparecem. Então, se a gente conseguir sair desse ego, que é um apego, o ego é um apego a um personagem, um tipo de ação que a gente está desenvolvendo, um tipo de jeito de ser, e aí a gente sofre, e quando a gente sofre com as pessoas e com as situações, a gente está como se estivesse num local ao lado de uma cesta, cheia de sentimentos que tem a ver com o medo. Esses sentimentos podem ser baixa autoestima, medo, insegurança, tristeza, mágoa, raiva, não é? Então, se a gente conseguir sair desse lugar, andar um pouco mais e ir para o local da neutralidade, onde realmente quem somos? Somos esses personagens todos, ou somos aquela pessoa, aquele ser que observa esses personagens? Se a gente conseguir ir para esse lugar de paz e nos percebemos como eu sou luz e amor, eu sou energia, eu sou aquele que veio experienciar esses papéis na vida. Então, eu saí da situação angustiante, eu me afastei um pouco e me coloquei nessa posição de observar. Eu ainda ando um pouco mais e vou para aquele lugar de me enxergar como luz e amor. E como amor, a gente tem ao lado da gente uma cestinha. Talvez com um pouco de paciência ali para a gente pegar, um pouco de perdão, um pouco de alegria. Então, a partir desse local, a gente começa a refletir diante das situações desafiadoras e das pessoas. E a gente num lugar de falar assim, o que eu vou fazer? Esse eu que é esse ego, que é a pessoa quando é apegada àquele personagem. Então, a gente responde naquele lugar daquela pessoa que observa situações, daquele ser que é puro amor e pergunta assim, o que é que o amor faria nessa situação? Isso. A gente respira e a partir daí, a gente pode trazer um pouco mais de leveza, de desapego em relação às situações que a gente passa na vida, de leveza. então, quem sabe não está aí, um dos segredos, um dos caminhos para a gente levar essa vida com mais tranquilidade e serenidade, refletir realmente sobre quem somos e o que vamos fazer. E dentro disso, a gente afinar e ancorar mais dentro de nós aquela certeza, aquela confiança que brota no nosso coração e na nossa alma, que somos um com todos e que somos um com um campo que existe, de um campo de uma força que rege, que rege a natureza e que rege a nós também, que estamos dentro da natureza. Esse campo de pura luz, de puro amor, do Criador, do Universo, do Ponto Zero, de Jesus, de seja qual for a energia amorosa que você se identifica e que dentro desse campo de energia a gente é capaz de criar as melhores coisas para nós e para nossa vida. Então, hoje eu quero deixar essa reflexão, quem sou que estou a fazer e o que eu posso me tornar. Então, assim de olhos fechados, sente teu coração, respira um pouco e fica com essa mensagem. Eu sou um com o Criador de tudo que é. Eu sei que é possível me sentir um com o Criador de tudo que é. Eu sou amada pelo Criador de tudo que é. Eu sei qual a sensação de me sentir amada por mim mesma. Eu sei qual a sensação de me sentir importante. Eu sei como viver no meu dia a dia me sentindo importante. gratidão, tenha um bom domingo, um abraço bem forte a cada um de vocês. Que legal, que reflexão linda da Geane, um presente para vocês de domingo, que vocês possam começar a semana cheia de inspiração, de conexão com esse amor, com essas possibilidades. É muito importante lembrar também que Geane é uma das palestrantes do simpósio e você se inscrevendo no simpósio até hoje às 23 horas, 23 59, você poderá, além de ter um desconto, concorrer a uma das vagas no workshop que ela vai fazer, um workshop de 3 horas, além da palestra, ela vai estar fazendo um workshop que vai trabalhar o empoderamento pessoal, então é um trabalho muito lindo. Quem também tiver interesse de entrar em contato com o Geane para atendimentos de Teta Healing, ela também atende a distância pelo Skype, vocês é só ligarem, mandar um WhatsApp para ela no 81, que é o código de Pernambuco, 993 34 4135, 993 4134 4135, vocês podem fazer uma consulta diretamente com o Geane e será uma, oi, Joyce já se inscreveu, que bom Joyce, então a gente está vindo uma grande caravana quântica de tudo que é lugar do Brasil para participar do simpósio, vai ser um encontro muito lindo e eu espero que você possa se motivar, quem não se inscreveu ainda, aproveita essa oportunidade, gente, se você se encontrar num lugar, está com desconto hoje, Elizabeth, então, aí embaixo do título da live, você tem o link do simpósio, está com mais de 25% hoje, até a meia-noite, tá, então entra, tem o link lá, você se inscreve lá e você vai ter como participar, como participar do maior evento do mundo sobre o tema, vai estar lá comigo, com a Jeane, com pessoas, Tatiana Gebrael, André Lima, a Débora Drosman, que é a presidente do Instituto HeartMath da Califórnia, então, a Maralisa também já se inscreveu, que legal, está aí o link, a Laís acabou de colocar o link, o link, a Cristiano Libânio, que participou desde o primeiro aqui, de Recife, e a vida dela hoje, ela é, é uma das pessoas precursoras da pedagogia quântica no Brasil, e ela se inspirou exatamente aqui no primeiro simpósio em 2009, fico muito feliz, a Laís também, Cabral já se inscreveu, tantas pessoas já se inspiraram, gente, no simpósio, a Daniela Rolim, Andréa Volneit, muitas, 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 muitas vidas transformadas, às vezes, famílias inteiras que se transformam, porque é um ambiente rico, é um ambiente onde você vai exatamente se conectar a essa, a essa vibração do amarelo, essa vibração da conexão com o seu poder pessoal, essa conexão em você ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, né, então é isso que a gente, essa questão dos altos índices de depressão, os altos índices de suicídio, gente, a Janice está colocando aí a informação, os telefones para vocês entrarem em contato aí para a caravana quântica no Rio de Janeiro, né, então é muito lindo a gente poder se conectar a esse potencial, né, e na perspectiva quântica do mundo, né, nós estamos, nós somos matéria, né, nós nos materializamos, nós vivemos no mundo material que existem quantas possibilidades, né, possibilidades em outras dimensões, né, que é exatamente essas, é onde, onde está o campo de todas as possibilidades, então quando a gente vibra, né, nessas frequências do amor, a frequência da gratidão, a frequência do empoderamento, a gente está emanando um sinal para o campo, né, dizendo qual é a nossa vibração predominante, qual é o nosso foco, né, então essa coisa de ser amigo de nós mesmos é uma forma da gente atrair para a nossa vida exatamente aquilo que a gente quer que se manifeste de maneira consciente, né, porque aí é onde entra a questão do estado de presença, né, o estado de presença de você estar no aqui e no agora, né, e você se comportar enquanto onda é você entrar nesse campo de possibilidades, das infinitas possibilidades, é isso aí, Joyce, então é a gente se abrir para o novo, é a gente se abrir para novas conexões, para novas possibilidades, e o simpósio, né, como a Cristiana Libânio está aí, que é algo que influenciou a vida dela como pedagoga, como terapeuta e como influenciou de milhares de pessoas, é uma oportunidade única e você não vai precisar ir para os Estados Unidos, para a Índia, nem para a Europa, você vai fazer aqui no Brasil, né, aqui em Recife, 2021 e 2022 e as pessoas de outros estados, gente, venham conhecer, se você não conhece a Veneza brasileira, né, venham conhecer uma das cidades mais lindas, cercadas de rios e praias belíssimas, Porto de Galinha, é o terceiro polo gastronômico do Brasil, então será um prazer encontrar você aqui. Então, eu vou me despedir de vocês e lembrando, tá, que eu estou chegando em Curitiba já na terça-feira à noite, na quarta-feira eu estarei, estou iniciando a nova, o novo roteiro da Caravana Quântica, né, a gente teve mais de mil pessoas participaram em Maceió, em Maceió, em Petrolina, em Salvador, foi realmente extraordinário, um calor humano, eu cheguei, eu cheguei cansado, é natural, quando você viaja muito, interage com muitas pessoas, mas eu cheguei assim, repleto, né, o coração repleto de amor e aquela, aquela sensação de que nós estamos num mundo, num momento muito maravilhoso do mundo, onde as pessoas estão se abrindo, para esse novo campo de possibilidades, né, então é uma alegria muito grande a gente encontrar auditórios lotados com as pessoas ali, buscando novos conhecimentos, se abrindo para se conectarem às suas potencialidades, ao seu propósito de vida, então é essa mensagem que eu estou levando e por isso, se você é aí do Sul, eu tenho esse encontro marcado com você aí em Curitiba, na próxima quarta-feira, né, entra lá no, a Laís acabou de colocar o link aí da Caravana Quântica, entra nesse link aí, quarta-feira à noite eu estarei dando uma palestra em Curitiba, na quinta-feira à noite estarei fazendo um workshop lá, fazendo um workshop de aprofundamento, para você saber como é, né, como é que você pode usar essa incrível máquina de criar a realidade que é a sua mente e o seu corpo, então eu vou já estar exatamente mostrando como você pode reprogramar, se conectar às suas potencialidades, tá certo? Então, no dia 16, dia 16 eu já estou iniciando no Rio, tenho duas palestras lá na universidade, a Genice que está organizando é que está com esses contatos todos, lá no link tem também, no dia 17 eu estarei fazendo uma palestra no Flamengo, lá no Rio, às 9 horas da manhã, à noite no dia 18, ou seja, na segunda-feira estarei fazendo o workshop lá no Rio, no dia 19 eu já estou em Santo André, lá juntinho de São Paulo fazendo uma outra palestra lá em Santo André, quarta e quinta eu estou em São Paulo, lá no espaço da minha amiga Mônica Ponta Roto, lá em Água Branca, fazendo uma palestra na quarta-feira, no dia 20, e no dia 21 eu estarei fazendo o workshop também lá em São Paulo, no dia 22 eu estarei no dia 22 eu estarei em São Paulo no evento internacional da Fisiocôntica, e já no dia, no dia seguinte, no sábado, eu estarei em Brasília fazendo palestra, no domingo workshop, e à noite eu estou em Pirenópolis, estarei fazendo o fechamento da feira literária que tem lá anualmente, lá em Pirenópolis, lá fica, já em Goiás, próximo de Brasília, depois volto para Brasília e dou uma palestra na Universidade Federal de Brasília, na UNB, estarei fazendo uma palestra lá sobre ciência, espiritualidade e cura, tá? Então, gente, ou seja, eu estarei falando das tecnologias do mundo interior, que é exatamente isso que eu trabalho, e como as tecnologias do mundo interior abrem as portas para que a gente manifeste as tecnologias do mundo exterior, tá? Então, se você estiver por aí, olha só, Curitiba, Rio de Janeiro, Santo André, São Paulo, Brasília, Perinópolis, depois volto para Brasília e aí, essa é a segunda etapa da caravana, depois nós vamos para Natal, nós vamos ainda voltar para Recife, vamos para Serra Talhada, tá bom? Então, será um prazer encontrar vocês aí e quem não se inscreveu no simpósio ainda, aproveita até meia-noite, aproveita esse desconto aí de mais de 25%, tá? O link está aí abaixo do título da live e lembra que você se inscrevendo, você também vai poder levar o 4º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida para ir já degustando aí essas temáticas, esses temas empoderadores. E aí eu me despeço de vocês emanando essa energia do amarelo, a energia do poder pessoal, essa energia da transformação para que vocês se conectem, né? Faça essa pergunta que o Gianni trouxe assim, quem sou eu? O que é que eu estou fazendo aqui? A Cláudia já se inscreveu também, que bom, gente, vai ser uma grande festa quântica aqui, uma grande, a caravana quântica vai vir de tudo que é lugar do Brasil para a gente se encontrar aqui e celebrar junto e lembre que eu também estou fazendo o meu aniversário no dia 20, será um prazer comemorar presencialmente com vocês aqui. Gente, fiquem em paz, conectem-se a essa a essa inteireza, né? Essa inteireza, você vê por inteiro, a essa força interior que você tem aí dentro de você, a esse potencial extraordinário que você tem dentro de você e lembre, você é a pessoa mais importante para você, por isso você precisa ser o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, né? Você precisa todo dia dizer eu me amo, eu mereço ser feliz, eu estou aqui para fazer a diferença no mundo, né? Eu estou aqui para aprender um pouco mais a cada dia e fazer um pouco mais, a cada dia fazer um pouco melhor aquilo que eu sei fazer e aprender coisas novas para que você se transforme em uma pessoa melhor e contribua para a transformação do nosso planeta. Um beijo na alma, fiquem em paz e quem estiver aí no roteiro da caravana será um prazer encontrar vocês pessoalmente, então pessoal de Curitiba, quarta-feira à noite e quinta-feira estarei com vocês aí. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!